Pessoal, hoje eu vou estar ensinando como a gente pode alternar os lados em que a gente pode deixar a nossa barra de tarefa na área de trabalho. Bem, normalmente a nossa barra de tarefa fica no rodapé da área de trabalho, na parte inferior. Deixa eu ampliar ela aqui para visualizar melhor. Sim, agora ficou um tamanho melhor. E é muito simples, pessoal, para alternar os lados. Talvez você quer deixar do lado direito, do lado esquerdo, na parte superior, e aonde você deixar ela fica. Então basta você posicionar o ponteiro do mouse em um local que não tem nenhum ícone, ícone só é essa figura dos programas aí, e dá um clique com o botão esquerdo do mouse e segurar. E com a rodinha do mouse você arrasta, ou se não, com a plataforma do notebook, perfeito? E arrasta. Aí ó, ficou na parte direita. Está vendo onde ela está? Onde você deixar ela fica. A minha é configurada para ocultar, né? E aparecer quando você passar o ponteiro do mouse. Está vendo? O mouse, perfeito? E aí, pessoal, no local que a gente deixar ela fica. Vamos agora colocar na parte superior. É da mesma forma, dá um clique com o botão esquerdo do mouse e segura e arrasta. Aí. Quando você deixar ela fica. Ó, oculta, aparece. Para o lado esquerdo agora. Da mesma forma, para o lado esquerdo. Dá um clique com o botão esquerdo do mouse e arrasta. Está vendo? Vamos colocar agora para a parte inferior de novo. Da mesma forma. Viu, pessoal? É muito simples e fácil, pessoal. Muito simples mesmo. Essa é uma das formas de fazer. Agora eu vou estar ensinando uma outra forma de fazer também. Basta dar um clique com o botão direito do mouse. Aparece essa nova janela. A gente vem em configurações da barra de tarefas e dá apenas um clique com o botão esquerdo do mouse. Aberta essa nova janela, a gente vai descer um pouquinho até local da barra de tarefas na tela. Perfeito? E para mudar é muito simples, pessoal. Basta vir aqui nesse Vzinho, né? Dá um clique no Vzinho. Aí aparecem as opções direita, superior e esquerda. Basta escolher uma das opções. Perfeito? Vamos clicar agora do lado direito. Automaticamente a barra já muda. Vamos ver? Vamos dar uma olhada aqui. Está vendo? Ela já está aqui do nosso lado direito. Está vendo? Perfeito. É onde a gente deixar ela fica. Agora vamos mudar novamente. Vamos colocar na parte superior. Automaticamente ela já muda. Vamos ver? Olha ela aqui em cima. Está vendo? Perfeito. Ela passou para a parte superior. É muito simples e fácil. Vamos voltar? Então agora a gente vai. Então agora a gente vai. Vem no Vzinho. Dá um clique em. Parte esquerda. E dá um clique. Vamos ver? Aqui, pessoal. Ela já está no nosso lado esquerdo. Perfeito? E onde a gente põe ela, ela fica. Vamos voltar? Bem, pessoal. Agora a gente vai voltar ela para a parte inferior. Vamos lá? Basta vir no Vzinho. Dá um clique. E a gente vem na parte inferior. A gente vai dar um clique com o botão esquerdo do mouse. Aqui. Ela agora está na nossa parte inferior da nossa área de trabalho. Pessoal, vocês viram como é fácil fazer isso? É muito fácil e simples, pessoal. Muito mesmo. E vocês podem estar alternando os lados e fazer muitas coisas com a barra de tarefa de vocês. Em outros vídeos eu vou estar falando, ensinando mais alguma coisa. Perfeito? Pessoal, e esse negócio que vocês viram eu fazendo com a janela das configurações, igual esse quadradinho que está pequeno aqui, está vendo? Eu mudando o tamanho deles. É só para facilitar no ensino de vocês. É só aqui na explicação, como eu estou ensinando. Então facilita para mim mostrar o local onde a barra de tarefa vai aparecer. Para toda hora eu não ficar minimizando aqui, né? A minha janela das configurações. E com isso, facilita e nós ganha tempo na aprendizagem. É muito simples também fazer isso aí. Quem sabe em uma outra aula eu possa explicar. É muito fácil. Alternar os locais e diminuir. Você pode fazer isso aí. É uma outra ferramenta muito preciosa que a Microsoft criou para facilitar o nosso trabalho. Perfeito, pessoal? Pessoal, espero que todos tenham gostado dessa aula. Se gostaram, se inscrevam no canal. Dá aquele joinha para nós. E fiquem com Deus. Até o próximo.